Acompanhamos uma turma de educação infantil que está tendo um de seus primeiros contatos com a musicalização. O programa Mais Cultura nas escolas tem origem na parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura e é investimento para a formação dos alunos. Ele visa formar primeiramente os alunos em música, parece que eles vão fazer só música, mas tem todo um desenvolvimento deles na parte de disciplina, de concentração, de tudo isso. Então a gente está trazendo um pouco da experiência do Canarins, o Canarins está saindo da sede dele e vindo para um bairro fazer esse trabalho também para essa comunidade da escola. A diretora da escola escolheu um parceiro cultural. Eles fizeram o projeto em parceria e o enviaram ao Ministério da Cultura. No próximo ano haverá a inclusão de mais instrumentos no aprendizado das crianças. A gente está muito contente de receber esse programa Mais Cultura na escola e a gente vem percebendo que as crianças já são muito musicais, né? Então isso só vem trazer esse benefício para a nossa escola, agregar esse valor. E esse ano eles vão ter essa noção de iniciação. E a proposta para o ano que vem é já começar com os instrumentos. Então a gente vai ter violino, piano e flauta. Então assim, é que a gente quer descobrir os talentos deles, né? Essa capacidade musical que toda criança já tem em si mesma. As turmas que têm acesso às aulas de música já demonstram o retorno positivo que este contato permite. A educação infantil, né? Ela vem demonstrando muito interesse pela música, né? E os grupos que são formados que a gente atende, além da educação infantil com todo o grupo, a gente atende quatro grupos de 15 alunos. Então esses grupos também vêm se desenvolvendo melhor, vêm tendo essa alegria de estar podendo fazer coisas novas, de estar lidando com os instrumentos que eles não tinham essa vivência. Então a gente já percebe que isso tem, eles comentam, eles querem cantar em outras horas, né? Então a gente já vê que tem realmente já efeito positivo na nossa escola, né? Além dos benefícios a curto prazo, a experiência pode se tornar algo muito mais intenso e proveitoso para o futuro destes alunos. E assim, o objetivo nosso é que essas crianças depois possam dar continuidade a esse projeto no Canarinhos. Então assim, que eles possam ficar envolvidos com a música até os 18 anos, né? É um projeto que tem uma consistência, que tem uma base de formação e depois, quem sabe, até ajudar eles na própria graduação, onde várias universidades oferecem coros, né? Onde eles possam vir a cantar e terem uma bolsa de estudo para uma graduação também. Um pouquinho, um pandeiro, um pandeiro. Cadê o pandeiro? Obrigado. Obrigada. Obrigada.